Minhas bandeiras são municipalismo, inclusão e agenda ambiental desenvolvimentista. Olá, eu sou o deputado Pepe Colasso, da região de Tubarão, e defendo essas bandeiras porque acredito num turismo sustentável, que respeite o meio ambiente, mas que não trave o desenvolvimento das cidades. O municipalismo, porque devemos dar mais forças aos prefeitos e que eles possam, de fato, resolver os problemas da população. Há inclusão para dar acesso a todos os cidadãos de maneira igualitária ao serviço público. Para conhecer melhor o nosso trabalho, me siga nas redes.